de multidões. É sério, eu fico angustiado em lugares fechados, eu me sinto asfixiado. Eu sempre fico me dizendo que deve haver alguma coisa melhor lá fora, mas talvez eu pense demais. Eu acho que tudo se deve ao fato de eu ter sido uma criança muito ansiosa. Sabe, minha mãe nunca tinha tempo pra mim. Sabe, quando você é o filho do meio, numa família de 5 milhões, não se recebe muita atenção, é impossível, né? E eu sempre tive complexo de abandono. O meu pai era, bom, era basicamente um zangão, como eu já disse. E ele saiu voando quando era só uma larva. E o meu trabalho, ah, eu não quero nem começar a falar, eu fico doente só de pensar. Eu não fui feito pra ser um operário. Isso eu tenho absoluta certeza. Eu me sinto fisicamente inadequado. Minha vida inteira eu nunca, nunca fui capaz de levantar mais do que 10 vezes o meu próprio peso. mesmo. E pensando bem, carregar em túlio não é bem a minha ideia de uma carreira promissora. E é esse negócio de super organismo eficiente que eu não consigo engolir. Eu tenho temas, eu não consigo. Quer dizer, sabe, sei lá, o que é? Será que eu tenho que fazer tudo, tudo pela colônia? E os meus desejos? E eu? Quer dizer, eu tenho que acreditar que existe um lugar melhor fora daqui? Senão é melhor eu me encolher em posição naval e chorar. Todo esse sistema me faz sentir insignificante. Excelente, conseguiu expressar suas emoções. Mesmo? É, sim.